Tinha uma jogada que começou pelo ala esquerda do Puga, ele dominou e viu lá na frente, ele tirou o rato, o rato sozinho, dominou, girou, viu a cena do chão aqui, ele de perna esquerda colocou a branquinha, profundo, profundo no baú, agora o Sales tem um, a equipe do Bom Jesus tem zero. Olha o contra-ataque Isidoro, tocou, tem espaço, deu um chuteço, bateu no gol! Gol! E do Bom Jesus, a dele guardou, a visita número 10, Isidoro, mete bola pro fundo das redes, deixando tudo igual, agora o Bom Jesus tem um, o Sales também um. Você vê que a partir do tempo pedido pelo técnico, o Bom Jesus partiu pra cima, teve três grandes oportunidades, apareceu o Lelevan evitando o gol da equipe do Bom Jesus, no contra-ataque rápido, uma jogada espetacular, envolvendo totalmente a equipe do Sales, apareceu ele, o camiseta 10, o Isidoro, e colocou a branquinha, aprofundou, profundo no baú, deixando tudo igual, o Sales um, o Bom Jesus também um. Primeiro, lá vem o Sales na cara do gol, quem sabe colou, jogou, bateu, defesaça, voltou a bola, vai bater na trave, vai entrando, bateu, e o gol! Gol! E do Sales, que gol chorado, que gol chorado! Camiseta número 11, Andi, tá na frente o Sales novamente, agora o Sales futsal tem dois, vamos ver, dois, um. E você falou muito bem, gol chorado, a amiga, apertou o Andi, bateu de primeira, a bola foi travada pela defensiva, o goleiro junto, fez boa defesa, ela ia entrando, apareceu, o jogador Diogo tirou de cabeça, só com a Antilobra, que já tinha passado a linha, ela foi morrer brunçamente, profundo, profundo do baú, fazendo agora o Sales dois, Bom Jesus um. Melhor para o Pedro, olha o Ice, na recuperação vai tentar o chute, defesaça do Ivan, sobrou o Bajoso, bateu no cantinho, e elebrou! Gol! Muito bom, Jesus, no patinê, patin danado, Pastega, Pastega, camiseta número 11, mete bola para o fundo das redes, deixando, tudo igual, tudo igual novamente, Bom Jesus tem dois, Sales também dois. Se fizer, acabou, se o Juque se segurar, continua, olha o Rato, bateu, olha o gol! Gol! E o do Sales é dele, guardou, camiseta número 4, o Rato para a festa da torcida do Sales, encerra as penalidades, vitória do Sales 4 a 2. E o que é o Dia nous empregada? Eu estou fazendo agora, o que é? vou abrir a festa da torcida do Sales 4 a 1, e eu vou fazer agora, e voíram que o Tô, se mov� a festa da torcida do Sales 4 a 1, e o que eu vou abriram aqui? Eu vou abrir,